Chega pra cá minha pretinha Eu tô tranquilo, tô na minha, tô andando só na linha sem descarrilhar Se quando estamos a sós, o nosso lance é demais Não dê ouvido o amor, pra gente viver em paz Nenhum veneno é capaz, de acabar nosso amor Porque eu te amo demais, então por favor, vem cá minha amor Deixa, quem é falador, fala Deixa, quem é falador, fala Deixa, deixa Deixa, quem é falador, fala Deixa, quem é falador, fala Chega pra cá minha pretinha, vem me dar o seu carinho, vem me abraçar Isso é conversa de vizinha, me xerico da cantinha pra nos separar É tudo papo de maroca, xixu é popoca pra gente brigar E eu tô tranquilo, tô na minha, tô andando só na linha sem descarrilhar Se quando estamos a sós, o nosso lance é demais Não dê ouvido o amor, pra gente viver em paz Nenhum veneno é capaz, de acabar nosso amor Porque eu te amo demais, então por favor, vem cá minha flor Deixa, quem é falador, fala Deixa, quem é falador, fala Deixa, deixa Deixa, quem é falador, fala Deixa, quem é falador, fala Deixa O leão que não é bobo tá uivando, feito louco, doido pra contar Deixa Louco, toda FM, da pirata, da AM também quer falar Deixa E esse tal de Nelson Rubio tá andando até nas nuvens pra me espilhotar Deixa E o Alex do Plim Plim todo dia tá afim de me entregar Deixa Deixa Quem é falador, fala Deixa 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 Quem é falador, fala Aí Quem é falador falar